Elivaldo Barbosa já está aqui conosco no estúdio e nós vamos juntos à Brasília, de onde fala Délio Rocha. Ontem havia uma expectativa pela votação ou não, se seria pautado ou não, se haveria acordo entre os senadores para aprovar uma medida provisória que se não fosse apreciada ontem, ela caducaria. É uma medida provisória chamada de pente fino nos benefícios do INSS, que vai avaliar individualmente todos os casos dos grandes benefícios que são pagos, as grandes aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Essa matéria foi votada, faltando três horas aí para o fim do prazo. E o que isso muda, qual é a expectativa a partir de agora? Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. Pois é, Tiago, essa medida provisória foi votada ontem, faltando apenas três horas para o fim da vigência da medida provisória. Os senadores, então, aprovaram essa medida provisória, que ela é considerada complementar a reforma da Previdência e promete aí uma economia de até 100 bilhões de reais ao longo de dez anos. E quem vai dar mais detalhes sobre essa medida provisória, sobre o impacto que ela pode ter, é o senador Marcelo Castro. Boa tarde, senador. Boa tarde, Délio. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. É um prazer muito grande estar me dirigindo ao povo do Piauí. E dizer que nós fizemos ontem um esforço extra, porque votamos numa segunda-feira à noite, o que não é comum aqui no Senado nem no Congresso Nacional. As sessões normalmente funcionam às terças, quartas e quintas-feiras. Mas, como você falou, era uma medida provisória da mais alta importância, porque ela vai exatamente combater as fraudes que existem hoje no sistema do INSS. E todos sabem que essas fraudes ocorrem com a relativa frequência, e isso vem em proteção àquelas pessoas que realmente precisam. Porque, se nós estamos destinando recursos para quem não precisa, naturalmente vai faltar recursos para aqueles que efetivamente precisam. E o calco que foi feito pelo Ministério da Economia é de que nós economizaremos aproximadamente 10 bilhões de reais por ano, o que daria aquele número que você falou, de 100 bilhões de reais em 10 anos. Senador, a gente tem aí algumas informações importantes para o Piauí. O ministro da Infraestrutura, Taciso Freitas, deve ir na sexta-feira para visitar nosso estado, inclusive na sua companhia. E na segunda-feira da próxima semana, o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, vai estar também no Piauí, inclusive visitando a sua cidade, São Raimundo Nonato. E quais são, o que leva esses ministros ao nosso estado? Bom, eu, o senador Ciro Nogueira, e o senador Elmano Ferre, nós resolvemos chamar para nós, os três senadores do Piauí, a responsabilidade pela duplicação das BRs que dão acesso à Teresina. A BR-343, que vai de Teresina a Altos, e a BR-316, que vai Teresina a Demerval Lobão. Uma parte pequena dessas BRs, uns oito quilômetros, nove quilômetros aproximadamente, num sentido e no outro, já são responsabilidade do governo do estado. Mas daí em diante, serão responsabilidade do DENIT, o órgão federal. Eu estive recentemente com o diretor-geral do DENIT, o general Santos Filho, que vai também nessa comitiva, e ele achou o nosso pleito o mais justo possível. Então, eu estive junto com os outros senadores, com o Ciro e com o Elmano, juntos no Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, fizemos ver a ele a importância disso para Teresina, para o Piauí, e que nós, os políticos do estado, estamos, de certa forma, constrangidos com a cobrança da população. O que é que as pessoas dizem? Todas as capitais do Nordeste têm suas BRs duplicadas, menos Teresina. Onde está o prestígio dos políticos de Teresina? Então, isso feriu nossos brilhos e nós resolvemos dar as mãos, eu, o Ciro e o Elmano, os três senadores do Piauí, e junto nós lutarmos pela duplicação dessas BRs. Então, o ministro vai à Teresina, vai visitar as obras de construção do viaduto na BR 343, que fica ali no cruzamento do Atlantic City, onde tem o mercado do peixe, tem alivramento, um contorno muito importante, que está dando muito problema, muito engarrafamento, nós vamos fazer um viaduto, já começou, com a emenda, inclusive, do senador Emano Ferre, e, além disso daí, o ministro vai dar uma ordem de construção da ponte sobre o rio Parnaíba, na cidade de Santa Filomena, na BR 235, que é uma ponte importantíssima para o escoamento da produção de soja, que Santa Filomena é um dos maiores produtores de soja e de milho do Estado. E, na segunda-feira, nós iremos receber o ministro do Turismo, eu, o senador Ciro Nogueira, o senador Emano Ferre, a deputada Margareta, os deputados federais, iremos receber o ministro do Turismo, que vai ter uma conferência junto com o SEBRAE, e, em seguida, ele vai visitar o nosso convite, o convite da deputada Margareta com ele também, a nossa querida cidade de São Raimundo Nonato. Ele vai conhecer lá o sítio arqueológico mais antigo das Américas, o Museu do Homem Americano, o Museu da Natureza, e vamos mostrar ao ministro que um ponto turístico tão importante do Brasil, que é São Raimundo Nonato, não é pouco ser o sítio, ter os sítios arqueológicos mais antigos de todas as Américas, e nós carecemos ainda de muita infraestrutura. E, naturalmente, o ministro vendo, nós esperamos com isso sensibilizá-lo, amolecer o seu coração, e ele poder fazer uma parceria conosco, com a prefeita Carmelita, lá de São Raimundo Nonato, para poder melhorar a infraestrutura da nossa cidade, para bem receber os turistas que vão muito lá a São Raimundo Nonato. Senador, e um assunto muito quente hoje aqui no Congresso Nacional, o mais importante na manhã de hoje, foi a presença do presidente Jair Bolsonaro, que veio pessoalmente à Câmara para apresentar um projeto de lei que propõe mudanças na validade da CNH, que vai passar aí de validade de 5 para 10 anos, também vai ampliar o limite de pontuação para que o motorista acabe perdendo a sua habilitação, que é de 20 pontos passando para 40 pontos. Eu queria que a gente se acompanhasse aqui o que o presidente falou ao apresentar esse projeto de lei. Vamos acompanhar. Obviamente, é um projeto de lei, o Brasil tem muita coisa a ser vista, que passa por essa casa, com a reforma da Previdência, tributária, entre outras. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Parte desse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara e, como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passa de 20 para 40 pontos para perder a carteira de motorista. Entre outras coisas, também, nós tiramos do DETRAN a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. Então, Rodrigo, muito obrigado. Está aí, senador. A gente viu o presidente Jair Bolsonaro apresentando esse projeto, que agora vai tramitar nas comissões, depois vai para o plenário da Câmara e depois deve seguir para o Senado. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Bom, sobre a questão dos pontos na carteira, eu não tenho uma opinião formada. Eu não sou do ramo, prefiro, então, ouvir os especialistas, os técnicos em trânsito que possam dar uma informação mais abalizada. Quanto aumentar de 5 para 10 anos a validade do exame médico para renovar a carteira de motorista, estou plenamente de acordo. Porque 5 anos é um negócio que passa muito ligeiro. Eu renovo minha carteira, quando penso que não, a carteira já está vencida, eu tenho que renovar de novo. Então, eu acho que 10 anos é um número mais adequado. Eu acho que o presidente acertou nisso daí. Como também acho, que você não perguntou, mas estou lhe respondendo, que ele acertou também nessa questão dos semáforos. Do semáforo, não, daqueles pardais, aqueles radares eletrônicos fixos. Porque, às vezes, você vai em uma avenida aqui, que a avenida é de, digamos, 60, 80 km por hora, aí, repentinamente, aquilo cai para 50 km por hora, você não vê motivo nenhum. Não tem casa, não tem escola, não tem colégio, não tem nada. A gente percebe claramente, claramente, a nítida intenção apenas de arrecadar o dinheiro do motorista, coitado, que, às vezes, na maioria das vezes, está no seu carro, se deslocando para o trabalho, cumprindo as suas obrigações. Então, a gente vê que aquilo ali é uma pegadinha para pegar o motorista desavisado para tomar o dinheiro dele. Então, isso daí, eu estou de acordo. Desde que, evidentemente, nos lugares que merecerem os redutores de velocidade, devam ficar essas barreiras eletrônicas. Não me interpretem mal. Mas a gente vê que, em muitos lugares, não tem a menor necessidade e elas existem apenas para arrecadar dinheiro, para o Detrans. nisso daí também, eu estou de acordo com o presidente. Senador Marcelo Castro, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Bom trabalho para o senhor. Tiago, volto com você.